Os deputados aprovaram em primeiro e segundo turnos, na sessão de quarta-feira, o pagamento do auxílio alimentação para agentes penitenciários. O projeto de lei 19 de 2022 do Poder Executivo também promove alterações no Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. A garantia do pagamento do benefício aos agentes se deu através de uma emenda aditiva, apresentada na Comissão de Constituição e Justiça pelo relator da matéria, deputado Hussein Bacri, que também é líder do governo na Casa. O projeto de lei também prevê a alteração da Lei Estadual 19.935, de 24 de setembro de 2019, que institui o Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná e o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Neste ponto, o texto determina a inclusão de outros membros no colegiado, garantindo a sua completa formação. Legenda por Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social.